Hoje nós temos um governo liderado pela plataforma política mais votada pelos portugueses, que iniciou funções. Em Portugal há um parlamento que legisla e que fiscaliza. Há um governo que governa e que tem um programa. Os portugueses devem estar atentos aos sinais de se outros partidos podem estar a tentar governar em entendimentos entre oposições. E devem fazer esse juízo. Há ou não partidos que não sendo a maioria de governo, que não sendo o governo, que não tendo apresentado um programa de governo, querem aliar-se para governar a partir do parlamento.